Vem o olhar, ah, tá assim, tá bom? Vamo que ensinar tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, ah, digidão, bitch Vai, vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, shoot Rocca, fica isso Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendeu a ter direito, tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Dale aí Mueve essa...